Com Maria, que está nos seus pés de setes, a ela essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Com Maria, que está nos seus pés de setes, a ela essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Com Maria, que está nos seus pés de setes, a ela essa é a boa parte, que nunca, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Olha para quem está do teu lado e fala assim, eu encontrei o meu tesouro, fala assim, Jesus é o meu tesouro, fala eu não largo ele por nada. Abraça você mesmo assim, fala assim, eu não largo Jesus por nada. Fala hoje, eu escolhi a melhor parte, estar com ele, e daqui eu não saio. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim, meu irmão que bom que você veio hoje. Obrigado pessoal do louvor, a gente volta no final. Pode se assentar. Aleluia, que igreja linda. Eu estou muito feliz hoje. Estar aqui com vocês. Sabe amados, há um amor que flui aqui dentro desse lugar. Sabe que eu não comecei a ser ministrado na hora do louvor? Eu comecei a ser ministrado na hora que eu passei aquela porta e a primeira pessoa me cumprimentou. E quando a gente chega na casa do Senhor, quando a gente é bem recebido, aquilo muda a nossa vida. E vocês são amorosos, muito amorosos. Há um amor que flui nessa igreja. Cultivem isso sempre. Sempre. Sabe que isso vai salvar vidas? Um gesto de carinho, de amor, uma palavra, um abraço. Salva a vida de uma pessoa. Muda a vida de uma pessoa. Como fiquei feliz de ver tantos novos membros chegando. Alguns eu já conhecia aqui de outras vezes. E a igreja está crescendo. E vai avançar amados. Ninguém parou a igreja e ninguém vai parar a igreja. Amém? Que bom que você veio hoje. Eu também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Trago um abraço da minha esposa Letícia, da minha filha Ana, do nosso pastor Andrei, lá de Londrina, a esposa dele, a Bárbara, do Vébio da Vida. Estamos servindo lá, com alegria, trabalhando, ganhando aquela cidade para Jesus. Pense numa cidade bonita. Vai lá conhecer. Eu moro do lado. A minha é mais bonita. Mas Londrina é bonito também. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o genro do pastor Antônio, da Usana. Amém? Esse casal é abençoado. Queria agradecer ao pastor Francisco e à Tereza pela oportunidade também. Eu congreguei aqui na igreja, no comecinho. Ficamos aqui até 2014. Hoje nós estamos lá em Londrina. Temos uma carreira aí. E eu, quando eu estava orando pelos novos membros da igreja, eu comecei a declarar. Pai, eu declaro uma carreira gloriosa na vida deles. Eles não vão ser só membros de uma igreja. Eles vão correr uma carreira. Eles vão fazer a diferença. Eles estão aprendendo sobre o reino. Sabe, amados, quanto mais palavra entra, mais coisa ruim sai. Mais os nossos achismos. Aquilo que a gente acha. Porque a coisa que o povo brasileiro tem é o achismo. Eu acho que é bom. Eu acho que é assim. Você já conversou com pessoas que acham tudo? Mas não resolve nada. E acha, e acha, e crente acha também. Não, eu acho que é assim. Mas, meu irmão, a Bíblia está dizendo assim. Não, mas eu acho que é assim, mãe. Misericórdia. E eu quero falar de um tema bem interessante hoje. Que tem tudo a ver com o que aconteceu aqui hoje. Sobre novos membros, sobre novas pessoas. Que é eu mais um. Eu consigo conquistar, consigo ganhar mais um. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Mais ou menos umas, quantas? 150? 125? Amados, imagina. Se você, na semana que vem, trouxer uma pessoa. Não vai caber gente aqui dentro. Você vai ter que ficar em pé para o visitante sentar. Aí você, pastor, mas isso é difícil. É nada. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre isso. Amém? E muita coisa que eu vou falar aqui. Você já ouviu. Você já está vivendo. Algumas coisas você vai perceber que tem um método diferente, sabe? Às vezes não é o que nós estamos fazendo, é como. E eu quero ministrar sobre isso. Eu quero que você abra no livro de 1 Coríntios 9, 22. Vou dar um beijo para a minha esposa, para a minha filha que está assistindo lá de Londrina. Para a minha mãe que está lá assistindo também. Meu fã-clube. Só tem três membros. A sogra não conta. Porque se a sogra está nos membros do fã-clube, o negócio vai ficar ruim. Quem encontrou 1 Coríntios? 1 Carta de Paulo aos Coríntios 9, 22. Olha só o que Paulo diz. Fiz-me fraco com os fracos. Com o fim de ganhar? Fiz-me tudo com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. A fim de me tornar cooperador com Ele. Olha que coisa gloriosa. Paulo Amados foi um dos maiores evangelistas que passou aqui nessa terra. Um homem que viveu do outro lado, fez tanta coisa errada, matava cristão. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou, agora você vai padecer pelo meu Evangelho. Você vai pregar. E por onde ele passava, ele pregava. Por onde ele passava, ele fundava uma igreja. Ele preparava pessoas. E ele começa a falar aqui. Ele fala, eu fiz-me fraco. E ele começa a mostrar como a multiforme graça de Deus numa igreja, hoje em 2024, pode funcionar. Para alcançar pessoas. Para mudar a vida de pessoas. Às vezes, nós nos colocamos numa posição de convidar pessoas. Ou de falar do Evangelho para pessoas. Mas às vezes, os métodos que nós estamos usando, eles não são adequados para o momento. Fala comigo assim, métodos adequados. Sabe, amados, e não que nós vamos metodizar a igreja. Não é uma igreja com métodos, não. Mas às vezes existem algumas coisas que nós podemos flexibilizar, ajustar. Para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Sabe que é uma coisa tão simples. A gente começar uma conversa com a pessoa. É ou não é? Eu, pelo menos, não tenho dificuldade. Em qualquer situação, eu consigo começar uma conversa com a pessoa. Às vezes, até mesmo de um assunto que eu não domino. Amém? Porque quando você não domina um assunto, você tem a oportunidade de falar para uma pessoa. Fala, então me explica um pouquinho sobre esse assunto. E aí a pessoa, só não faça isso com o professor, pelo amor de Deus. Eu fiz isso um dia. Ele ficou duas horas e quarenta minutos me explicando uma pergunta. É um cliente meu. Amo a vida dele. Uma bênção. Ficou duas horas e quarenta minutos explicando uma pergunta que eu fiz para ele. Não deu tempo. A minha boca estava ficando checa, né? De tanto que ele falava. Eu falei, meu Deus. Sabe? Paulo, ele estava dizendo que em diversas situações. Ele se moldou. Entenda. Se moldar não é você passar para o outro lado. Se moldar é você entender o que está acontecendo ali. Falar, Senhor, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de sabedoria. Para eu conseguir falar com a pessoa. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que vocês vão concordar comigo na primeira. A primeira barreira que a gente tem para falar do amor de Cristo é na nossa família. Começou já desde casa. Não precisa ir longe, não. Um da família se converteu. O que que acontece? Você começa a falar para os outros. Ninguém quer ouvir nem o que você está falando. É ou não é? Você é crente agora? Minha mãe um dia chegou e falou, estou indo na igreja. Olha a minha visão de crente. Eu falei, mãe. Minha mãe era toda bonitinha, minha mãe. Aí eu falei assim, você vai usar saião e vai deixar pelo na perna. Olha só a minha visão de igreja. E eu quero trazer isso para vocês verem como as pessoas lá fora veem um crente. Ouviam. Porque um dia eu estava passando na rua, eu vi uma mulher na frente da igreja conversando com outra. Ela tinha um saião. Eu tinha 12 anos. Ela tinha mais pelo na perna do que eu. E eu falei isso. E ela falando de Jesus. Eu falei, Jesus? Parecia o Chewbacca do Star Wars. Uma mulher. Uma coisa horrível. E aquilo mexeu comigo. E quando minha mãe falou assim, eu estou indo para a igreja. Eu falei, não vai. Eu dando ordem para minha mãe. Que posição que eu tenho para dar ordem para a mãe? Nenhuma. Com 15, 16 anos. Não fazia nem minha parte direito querendo. Falei, não vai para a igreja. Ela levou. E foi. E ela ia para os cultos de oração. E aí, meu irmão? Contra a oração não tem capeta que aguenta. Nem aquele que operava na nossa vida. E aí foi um por um. Se convertendo. Glória a Deus por isso. Mas a gente demorou um tempo. Sabe que essa condição de flexibilizar. Às vezes nós vamos usar estratégias para convidar pessoas para falar do evangelho que fogem à naturalidade. Jesus usou alguns métodos. Jesus, em João 4, a partir do 19, Jesus com a mulher de Samaria. Não precisa abrir, não. Só para eu te exemplificar aqui. Ele estava na beira do poço. Ele chega para a mulher. A mulher é parada. Ele iniciou uma conversa. Primeiro que não podia nem falar com a mulher publicamente sozinho. Ele e a mulher. Ele iniciou uma conversa. Falou, me dá água. Ela falou, você não tem como tirar? Aí ele falou assim, se você soubesse quem estava te pedindo. Você que ia me pedir água, ia te dar a água da vida. Aquela que jorra e nunca acaba. Se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas a água que eu te dou. Sabe que essa abordagem foi ali uma conversa até que começou meio tensa. Mas Jesus, com a sabedoria que ele tinha. Ele mostrou para aquela mulher que ele era o Messias e que ele podia mudar a vida dela. Resultado daquilo. Aquela mulher recebeu aquela palavra. Foi até a cidade e trouxe uma multidão para ver Jesus. Sabe que você pode ganhar uma pessoa para Jesus que ela pode encher o resto da igreja. E vocês tem que mudar de prédio por causa de uma pessoa. Método. Jesus quebrou um tabu. Ali ele quebrou um paradigma. Ele falou assim, espera aí. Primeiro que ele já começou a curar de sábado. Depois ele começou a chamar Deus de pai. Olha só que coisa. Mostrar para todo mundo que Deus era pai. Que ele podia chamar Deus de pai. Amados, eu fico maravilhado com a simplicidade. E quando a gente vai ver Jesus, o homem mais simples pregando ali de uma forma tão simples. E aquela mulher se rendeu. O método que ele usou. Ninguém tinha usado ainda. Foi algo totalmente inesperado. Falar com a mulher. Primeiro, falar com a mulher. Depois falar com o samaritano. Judeu e samaritano não se dava. Não podia. Eles tinham uma rixa entre si. É que nem no Paraná. Quem é de Londrina e de Curitiba não se dava. Eu sou de São Paulo e me dou com todo mundo. Eu converso com todo mundo. E a gente se diverte. Amém? Aleluia. Usar métodos diferentes. Se colocar numa posição, às vezes, não tão confortável para nós. Mas que aquilo vai mexer com a vida de outra pessoa. Tem uma outra passagem. Jesus na mídia de Maús. Ele tinha ressuscitado. Dois jovens indo. Contando tudo um para o outro o que tinha acontecido. Lá vai Jesus. Começa a conversar com eles. Daqui a pouco estava escurecendo. Eles falam, não, não, não vai seguir não. Entra aqui e fica com a gente. E Jesus só se apresentou para eles no final. E lá em Lucas 24, 32, diz assim. E disseram um ao outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando expunha as Escrituras. Sabe, amado, falar do amor de Cristo, do Evangelho para uma pessoa, faz arder o coração dela. Eles tiveram o coração ardente ali. Porque Jesus estava falando das Escrituras para ele. Sabe quando a gente tem aquele tempo que a gente para para falar para uma pessoa. Daquilo que Jesus fez na nossa vida. A gente cantou aqui, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente sarada. Eu fui salvo bem? Eu fui salvo bem na hora. Dois livramentos de morte. De acidente. Um de caminhão. Dois de caminhão. Dois de caminhão. Não, três. Misericórdia. Tem até mais do que eu pensava. Mas eu fui salvo bem na hora. Você foi salvo bem na hora. Esse Evangelho que está dentro de você, amados. Ele não pode estar adormecido. Ele tem que estar borbulhando o tempo todo. E a gente não prega só quando a gente está bem. A gente prega em todo o tempo. Tem dia que você acorda bem. Não acorda? Tem dia que você acorda espiritual demais. Orando em outras línguas. É ou não é? Sonha. E fala, meu Deus. Eu sonhei que eu estava na glória. Mas tem dia que você acorda se sentindo um desviado. Você fala, ah, é hoje. Que eu chuto tudo. Se falar que é mentira. Você está mentindo. Porque tem dia que a gente acorda assim. A gente é confrontado. A nossa alma grita dentro da gente, amados. Quando a gente perceber que a gente está querendo ir contra as coisas do Espírito. É a nossa alma gritando. E aí você tem que pôr ela no lugar. E você só coloca ela no lugar. Orando em outras línguas. Se posicionando diante das situações. Não acorde desviado. Acorde cheio do Espírito. É muito melhor. Porque a gente até com aquele costume. Não, você pode acordar de madrugada. Orando em outras línguas. Amém. Tem gente que acorda de manhã. Tá, ok. Mas, amados, ser cheio do Espírito. Viver esse Evangelho. É uma coisa tão maravilhosa. Por onde a gente passa? A gente é luz. Olha para quem está ao teu lado e fala, você é luz. Evangelizar, pregar, convidar, não pode ser algo que a gente marque para fazer. Tem que ser o estilo de vida. Eu vim de Londrina ontem à tarde para cá, no Uber. Eu entrei e já comecei a falar com o motorista do Uber. Amados, é tão simples. Um assunto. Aí ele falou, você vai viajar? Eu vou. Ele falou, você vai para São Paulo? Eu falei, eu vou. Ele falou, eu conheço São Paulo. Eu falei, é. Ele disse, você gosta de morar aqui? Eu falei, eu gosto. Ele falou, mas tem algum problema? Eu falei, sim. O povo dirige mal. Dirige mesmo. Ninguém dá seta, não usa assim. Então, o sangue de Jesus tem poder. Quando você for para lá, dirige por você e pelo outro. Amém? E aí eu comecei essa conversa com ele e a gente começou a falar sobre ser uma pessoa honrosa. Sobre cumprir aquilo que a gente promete. Aquilo que a gente combina com uma pessoa. Que hoje você já não vê mais isso. As pessoas combinam as coisas, daqui a pouco, descombinam. Aí passou, eu conversei, abençoei a vida dele, fui embora. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma senhora passou por mim. Não foi nem eu que procurei. Você sabe o nome dessa avenida? Eu falei, não sei. Primeira vez aqui. Ela, obrigado. Aí passou. Aí ela entrou no aeroporto, quando ela voltou. Aí ela, você não vai voltar mais aqui, né? Eu falei, por que não? Aí ela falou, nossa, é horrível aqui. Perdi meu voo. Eu falei, é. Eu falei, não, mas comigo foi tudo bem. Deu tudo certo no meu voo. Amado, eu iniciei uma conversa rapidamente. Eu consegui falar com aquela mulher. E mostrar para ela o amor de Jesus na frente do aeroporto. E ela estava fumando ali. E não me atrapalhou em nada. Às vezes a gente tem que se moldar em uma situação. E eu sei, você é capaz de fazer isso. Você é o melhor de Deus aqui na Terra. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe, amado, é dar um jeitinho, mas não um jeitinho brasileiro. É dar um jeitinho de conseguir conquistar o Deus. Levi estava me falando que foi para o Nordeste essa semana, que quando chegou lá, ele falou assim, olha, eu nunca fui tão bem recebido na minha vida. E ele ficou animado, porque o povo é muito simples, muito receptivo. Ou seja, o brasileiro tem isso. Aqui em São Paulo tem isso. O que mais tem aqui é nordestino que recebe bem a gente? Os pais da minha esposa são. Eu amo aquele povo. Você sabe como que eu fui para a igreja? Eu acho que eu já contei para algumas pessoas aqui. Eu fui através de um convite da minha mãe. Depois de muito resistir, eu conheci o pastor da igreja. E aí ele ia na fábrica do meu pai, nós conversávamos. E ele vivia me chamando para a igreja. E aí, vamos lá no culto hoje? Eu falei, vou ver. O Binho conhece, né? Pastor Jário. Pastor Jário é uma bênção. Ganhou todo mundo para Jesus lá. Aí, ele fez uns três dias essa pergunta para mim. Aí no terceiro dia, eu falei, ah, vou ver. Ele falou, deixa eu falar um negócio para você. É sim, sim ou não, não. Ou você vai ou você não vai. Eu falei, rapaz. O homem está bravo. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Tá bom. Mas gostei da firmeza dele, entendeu? Não achei que ele me agrediu de maneira nenhuma. E aí minha mãe me convidando. Olha minha mãe. Filho, vamos para a igreja. Eu falei, não mãe, não vou não. E eu tinha saído de um relacionamento. Aí ela, chegou uma moça tão bonita na igreja. Eu, é? Aí a conversa muda, né? Aí ela, nossa. Chegaram duas, de fato. Mas a morena era a Letícia e a Leia. Mas a Leia tinha 15 anos, né? Olha só. Aí ela falou, mas a morena. Eu falei, eu vou ter que ver com os meus olhos esse negócio. Foi a estratégia que Deus deu para ela. Glória a Deus, porque tinha um pastor naquela igreja. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ela, subiu. Ela jogou o cabelo. Não jogou nada. A brincadeira. Ela quietinha lá. O púlpito era apertado. Ela cantando. Eu olhei para ela e falei, eu vou casar com essa mulher. Eu casei. Sexta-feira eu fiz 21 anos de casado já. Glória a Deus. Amado. E aí eu falei, eu vou casar com essa mulher. Mas tinha um pastor lá. E aí o que ele fez? Glória a Deus pelos pastores aqui. Se você chegou pensando que ia pegar o menininho na igreja, você se deu mal. É. Vem. Tem homem de Deus aqui. Tem homem de Deus aqui. É. Se você chegou achando que ia falar, essa está no papo, essa eu vou levar. Vou ganhar ela para mim e você se deu mal. Porque tem pastor aqui. Fiquei um mês para saber o nome dela. Minha mãe não sabia, também ficou na dela. Acho que ela falou, fiz minha parte, já levei para a igreja. Agora a gente se vê. E aí um dia o pastor marcou um café. Porque toda vez que ele ia na fábrica, eu falava, veja aquela morena bonita. Aí ele mudava de assunto. Vamos para a igreja, rapaz. Vamos para a igreja. Ele pregou para mim. E eu me converti. E aí eu conheci ela. A gente começou a namorar e depois casou. E se você olhar o pastor Antônio Sembarba, era minha esposa bonzinha. Quando eu casei, a única diferença da minha esposa para o meu sogra era o bigode. E eu falava assim, eu falava assim, acordava de madrugada, olhava para ela e falava, sai Antônio da minha cama. Sai. Era uma coisa medonha. Ela está vendo. Para falar a verdade, acho que ela está mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. Mas foi o jeito que eu fui para a igreja. E glória a Deus por isso. E eu era o mais difícil, o mais ruim para ir. E fui. E glória a Deus. Sabe que às vezes a gente não pode julgar o método? Não julgue o método. Não julgue a forma que as pessoas estão evangelizando. Estilo de vida, Matos. Tem dia que com a nossa vida a gente vai pregar e as pessoas vão se converter. Falar. Cidadão é diferente. As pessoas reconhecem Cristo em nós. Sabe que eu vou até alguns clientes e o cliente às vezes falava palavrão, piadinha de mau gosto. Quando eu chego, para. Eles respeitam aquilo. Eu não falo palavrão. Eu não fico fazendo piadinha de mau gosto. Amado, eles me respeitam. O crente tem que ser respeitado. O estilo de vida no seu escritório, na sua empresa tem que ser respeitado. Como um homem é uma mulher de Deus. Claro que nem sempre. E eu digo assim, não é que a nossa condição de ser cristão e demonstrar isso seja só suficiente. Não é. Mas vai ter momentos que a gente não vai poder falar. E com a nossa vida a gente vai pregar. Pregue em todo tempo. Se precisar, fale. Estou pregando com as minhas atitudes. Estou pregando no meio da minha família. Diferente. Sabe, amado? Você chega em uma rodinha onde todo mundo quer levar vantagem em tudo. Você conhece gente assim? Misericórdia. O povo só fala em levar vantagem. Você chega e fala, olha, eu não vejo assim. Eu acho até errado. Se posicionar. Crente se posiciona. Quando ele falou lá, eu me fiz tudo com todos. Não quer dizer que ele ia concordar com o erro. Nós amamos as pessoas. Mas nós não concordamos com o pecado da vida delas. Nós nos posicionamos. Fala, olha, eu amo a sua vida. Mas, eu tenho uma posição. Eu creio em algo. Isso é poderoso demais. Nunca abra mão daquilo que você crê. Não negocia a unção que está sobre a sua vida. Nunca abra mão. Para falar para uma pessoa. Porque daí a pessoa pode falar assim, tá bom. Eu vou com você para a igreja e amanhã você vai comigo para a balada. Aí você vai falar, não. Não, vamos para a igreja. Porque depois que você for para a igreja, você nunca mais vai querer ir para a balada. Métodos, condição. Porque às vezes a gente fica, está na igreja numa condição que, ah, vai ter evangelismo. Aqui tem evangelismo, não tem? É uma bênção. Mas, amados, não é só esse evento na igreja que faz com que a gente seja destemido o suficiente para ir pregar para as pessoas. Porque se o pastor falar assim, ó, acabou o culto, a gente vai ficar ali na rua evangelizando todo mundo. A maioria pode falar assim, meu Deus. Eu vou ter que falar de Jesus para alguém. E o que eu vou falar? É ou não é? Você já ficou com medo quando você ouve a palavra evangelismo? Parece que dá um temor na gente. Parece que dá dor de barriga. A gente fala, não, não quero. Não, não, não preciso. Sabe, há algumas comissões na igreja, como o evangelismo, que com propósito já são uma bênção, amados. Chegam em lugares poderosos. Aqui na Lapa mesmo nós tivemos um com o Tony Flied. Eita, eu aprendi muito com aquele homem. E nós marcamos evangelismo, amado. O pastor marcou e nós fizemos camiseta. E nós fomos no parque Vila Lobos. E ministramos lá. E quando eu voltei para casa, eu parecia um camarão de tão vermelho que eu estava naquele sol. E tudo suado, cansado. Mas valeu a pena. Aí um dia a gente ia sair, à tarde choveu. Não dava para a gente ir na praça. Quando nós estamos descendo ali, é Catão, né? Tem o hospital. Sorocabana, né? O Tony olhou e falou, vamos entrar aqui. O que que é aqui? Ele falou, é um hospital. Vamos entrar. Falei. Já estava com medo de ir. Aí a pessoa chega para você e fala, vamos entrar no hospital. Falei, Jesus. Já estava já? Né? Desse jeito. Fazendo o sinal da cruz. Meu irmão, entramos. O pastor Francisco foi lá e negociou. Olha só. Esse é o negociador. Negociou lá. Falei assim, a gente está evangelizando. A gente pode subir. Deixaram a gente subir. Cada um falou, você não pode fazer barulho. Explicou que não podia. A gente, ok. Cada um entrou num andar. Aquele hospital é gigante. A gente entrou ali. Aí entrou eu, o pastor Antônio e a Letícia numa sala. E uma mulher com AVC. Nós começamos ali a falar do amor de Cristo para aquela mulher. Ela era espírita. Amados, ela aceitou Jesus chorando. Ela, o coração dela ficou aquecido. Ela precisava de uma palavra naquela hora. E nós oramos por aquela mulher que estava lá com AVC. Uma senhora, ela estava cuidando de uma senhora. Na semana seguinte, nós procuramos ela no hospital. Ela já tinha tido alta. O que a Tereza ministrou aqui, logo depois do louvor, sobre a cura daquele rapaz. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Isso é um milagre vivo. Para o diabo você estava morto. Mas para Jesus você tem vida e vida é abundância. O diabo achou que ia ceifar a tua vida, mas ele se deu mal. Mais uma vez, passa vergonha todo dia. A atitude de nós orarmos por alguém. Amados, ore por quem você quer trazer para a igreja. Por que você quer ganhar para Jesus? Sabe que tem gente que você vai orar e não vai vir para essa igreja? Mas ela vai para o reino. Acima de tudo, ela vai para o reino. E no reino não tem lotação máxima. Então você ore por ela. Apresente. Eu tenho um tio tão abençoado que ele vivia fazendo piada de crente. Ele não podia me ver. Mas ele tinha várias de crente. Eu acho que ele treinava piada de crente para me confrontar. E a gente começou a orar aqui na Lapa. A Neuzinha fez alguns cultos sobre isso. A gente colocou uma rede. E colocou lá os nomes das pessoas. Eu comecei a orar pela família. Primeira que se converte. A filha dele. Acabou a piada de crente. Você está entendendo como as coisas são, amados? A oração pode muito em seus efeitos. Aleluia. Sabe que Jesus enviou. Ele enviou os 70 num outro método. Para pregar o evangelho. Para curar as pessoas e expulsar demônios. Sabe que às vezes você vai ganhar uma pessoa. Expulsando um demônio. Misericórdia, pastor. Misericórdia. Eu não estou pronto para ir. Irmão, não é você que vai expulsar não. É o poder que está em você. Quando o demônio vê você cheio de espírito. Ele não vê você. Ele vê Cristo em você. E ele sai fora. E ele vaza. É desse jeito. Onde Jesus chegava. Ele não estava falando nada. Os demônios já começavam a gritar. É desse jeito. Seja luz em meio às trevas. Seja forte nessa condição. Não fique travado no método. Use o método que é adequado para o momento. Use o método que é adequado para o momento. Você já pregou para alguém que estava bebendo uma cerveja? Eu já. Estranho, não é? Aí nisso passou um pastor. Da família do lado. Ficou me olhando. Quase que eu falei para ele. Não estou bebendo não, viu? Estou só falando. É estranho às vezes. Mas amado. A gente tem que pregar o tempo todo. Tem que mostrar o amor de Cristo o tempo todo. Esse tempo que a gente teve com o Tony. Foi algo que foi um divisor de águas nas nossas vidas. Um belo dia a gente chamou ele para comer uma pizza. Alguns já sabem da história aqui. Que a gente foi ensinar português para ele também. Mas depois foi pronto o dia. E aí a gente foi lá. E como é ser cheio do Espírito e estar pronto a todo momento. Eu falei, vamos lá buscar pizza. Ele é americano, ele não era brasileiro. Estados Unidos. Falava muito pouco português. E ele foi com a gente. Eu não sei se mais doido era ele ou era a gente. De estar com ele ali naquela condição. E o pastor Francisco liberou ele para ir com a gente. A gente foi na pizzaria. E a gente pediu as pizzas nisso. E estava tendo uma briga na praça. O pessoal começou a discutir alto. E ele já parou na porta da pizzaria. E eu falei assim, Tony, hoje é dia só da pizza. Vocês veem como eu era crente, amados. Vocês veem como eu era crente. Hoje é dia só da pizza. Esquece aí, deixa ele se lascar lá fora. Fica aqui dentro. Olha só a visão do reino que eu tinha. É, eu não tenho vergonha de falar isso não. Ele não errou quem atira a primeira pedra. E aí ele, estou lá pedindo a pizza, apagando. Cadê o Tony? Atravessou a rua. Falei, Jesus. Eu falei, agora ou vai ser uma bênção ou ele vai apanhar e a gente vai apanhar com ele. Porque era muita gente na briga. Amados, do jeito que ele chegou. Ele era um homem desse tamanho, maior que eu. Do jeito que ele chegou na briga, ele falou assim, era o jeito dele. Aí que eu me senti mais nada ainda. Porque eu falei assim, o cara não fala português, para a briga. Eu falando a língua deles, não consigo parar a briga. E eu conhecia vários daqueles rapazes que estavam lá, eram no meu bairro. Ele chegou e olhou para todo mundo. O pessoal parou, ele falou, vocês são salvos? Eu falei, como assim? Como que ele quer parar a briga, vocês são? Parou a briga. O pessoal abaixou a cabeça. Aí ele falou, eu sou um evangelista americano. Ele falou assim, eu queria falar do amor de Jesus para você. Desse jeito. Simples assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Não estou falando para você entrar no meio das brigas que você vê aí não. Calma. Se prepare. Você está se preparando hoje. Se acabar o culto, você já está pronto. Aí, ele foi, amados. Começou a falar e eu... Era o intérprete. Mal, né? Eu só entendia, quando ele falava o versículo, eu lembrava, começava a tentar traduzir um pouquinho. Dois voltaram para Jesus, que eram desviados. Os outros aceitaram Jesus, a briga parou. A Leia estava no salão do outro lado da rua. O salão parou. O salão parou. A pizzaria parou. Porque a briga parou. Todo mundo foi olhar. O que tinha acontecido na briga? Estava lá. O evangelho sendo pregado. E as obras do diabo sendo desfeitas. Quando você prega para uma pessoa, quando você traz uma pessoa para a igreja, as obras do diabo são desfeitas. Isso é coisa para a igreja fazer aqui na terra. A igreja está aqui para desfazer as obras do diabo. Onde tem contenda, a briga, Deus não está ali, não. Saímos de lá, fomos no supermercado. Eu pensando que tinha acabado. Vamos lá. E ele gostava de um Guaraná Antártica. Que ele falava, não tem lá onde eu moro. Ele gostava. Falei, tá bom, qual que você quer? Aí o repositor, ele colocando as coisas, ele falou, você é salvo? Aí o cara... Quer aceitar Jesus? Quero. Falei, mas como assim? Falei, meu Deus, eu tenho que orar dez Pai Nosso para tentar sair de casa, para tentar fazer um negócio assim. E ele chega e diz, você é salvo? Ganhou o repositor para a gente. Chega no caixa um casal atrás da gente. Ele olhou e falou, você é salvo? Acho que ele só sabia falar você é salvo em português. Acho que era o jeito dele se comunicar em português. E eu achando que era espiritualidade. Não, era assim, era assim. Você é salvo? Ganhou o casal para Jesus, aceitou Jesus. Aí, amados, tinha hora que eu me sentia nada mesmo. Que eu falava, meu Deus do céu. Então, não pode. Estilo de vida. Estilo de vida. Não é aleatório. Eu não faço por fazer. Eu faço porque está dentro. Você faz porque está dentro. Porque a salvação está dentro de você. E você quer que as pessoas sejam salvas. Você não quer que as pessoas morram sem Jesus. Paulo falou. Estar com Cristo é lucro. Se eu morrer agora, está tudo bem. E é verdade. Mas Deus quer que você viva o melhor dele aqui na terra ainda. Estilo de vida. Amado, teve um caso que eu e a Letícia, a gente ficou dois anos pregando para uma pessoa. Aqui na lata. Depois ele se converteu, fez o reino. O dia que ele estava na formatura do reino, ele encheu meu celular de foto. Agradecido que ele estava no reino. Mais dois anos. Foram dois anos a gente chegando da igreja. Às vezes com a família dele. Ele com a cerveja para o lado de fora. Foram a Bíblia para confrontar a gente. Na porta de casa. Mas ele era carinhoso. Ele era amoroso. Era dúvida que ele tinha. E ele queria tirar as dúvidas dele. E a gente foi calmo. E aí um dia ele falou assim. Chorando para mim. Ele falou assim. Eu queria te agradecer. Porque você teve paciência comigo. O Matos começa a desenvolver paciência na sua vida. Você vai cuidar de pessoas. Não são só os pastores da igreja que cuidam de pessoas. Não são só os líderes da igreja. Dá trabalho, pastor. Muito. Mas quem que não deu trabalho aqui? Eu fui um. Tudo bem que eu não ficava ligando para o pastor toda hora. Mas eu dei trabalho. Vamos fazer uma coisa? Ah, não vou não. Quem perdi é eu. Mas fui aprendendo. Talvez demorei um pouco mais. Por isso que eu estou falando. Dá para você ir mais rápido e mais longe. Jovens. Vocês vão mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Há uma graça e um favor sobre a vida de vocês. Sabe que Jesus chegou para Pedro e falou assim, ó. Pedro chegou para Jesus e falou assim, depois da pesca, falou assim, eu sou um miserável pescador. Jesus falou, fica tranquilo. Eu vou te fazer pescador de homens. Primeira pregação de Pedro. Três mil pessoas se converteu, meu irmão. Aquilo era o poder de Deus se manifestando. Deus quer te fazer um pescador profissional de homens. E sabe o que que é? Dá para ser um pescador amador? Dá, claro. Dá para ser um jogador amador. Qualquer profissão, você pode estar no começo ali. Agora um profissional, ele sabe aonde está o peixe. Ele sabe qual isca usar. Ele sabe o tempo. Ele sabe como puxar a linha. Método. Ele sabe o método. Começa a treinar isso na sua vida, meu irmão. Começa a trocar ideia com seus irmãos na igreja e fala, e aí, você já evangelizou? Talvez você nunca perguntou isso para um irmão na igreja. Talvez você já perguntou tanta coisa. Se ele já trocou de carro esse ano. Se ele está bem. Se ele está com um emprego bom. Se ele está sendo abençoado. Mas pergunta para ele. Você já evangelizou alguém? Como que você fez? Como que você fez? Essas experiências, amados, trocadas dentro da igreja, são fortes. Vocês já saíram em grupo para evangelizar aqui? Já não saíram? Você já percebeu que sempre tem alguém que tem mais um pouco de experiência? E aí, quando acontece uma situação inesperada, aquela pessoa que tem um pouco mais de experiência, ela toma a frente, vai lá e mostra para os demais como fazer, como resolver aquela situação. E todo mundo que estava lá está ficando. Uau! Ele é o bichão mesmo. Uau! Ó! Nossa! Essa foi. Virei fã agora, né? Vou até curtir. É assim, amados. Vê a liderança. Um dia a gente estava em Jundiaí, tinha um pastor lá. Pastor. Eu chamava ele de Pastor John. Mas o nome dele não era de Jundiaí, uma bênção. Pequenininha, mas. Fomos na casa de uma família no meio do culto. Homem demoniado. Lá vai eu, o pastor Maciel e ele e a esposa. Quando chegou lá, aquela situação lá, o demônio até cumprimentou a gente. Foi muito engraçado. Só que ele não falava o nosso nome. Nossa, na hora ele já pôs a mão na cabeça, o bicho já caiu, estribuxou, ele já expulsou, levantou o homem, aí o homem reconheceu, falou o nome da gente. Falou, vou para a igreja. Falei, glória a Deus. Aí eu cheguei para ele e falei, Pastor Raimundo. Falei, Pastor Raimundo, como você fez isso? Eu fiquei admirado com aquela intrepidez. Amados, ele só deu um comando. Aí ele falou assim, eu já fui endemoniado, eu já estive do outro lado. Ele falou, e eu sem discernir quando é um demônio. Ele falou, agora ele está liberto. Falei, glória a Deus. Aí foi todo mundo para a igreja. Experiência, trocar experiências. Procurem os pastores de vocês, amados. Eles têm tanta experiência para passar para vocês. Talvez faltou oportunidades deles passarem experiências para vocês. Eles têm passado no culto. Mas procura no pessoal. Sabe um negócio interessante que tem também? Chama contra-evangelismo. Não sei se você já ouviu falar disso. Na hora que eu ouvi falar, eu falei, nossa. Que negócio interessante. Contra-evangelismo é você falar com alguém que às vezes tem uma outra religião. E em vez de você começar falando de Jesus, você deixar ela falar da dela para você. E ela te explicar. Calma, me explica. O que vocês creem sem se morrer? Quando você faz uma condição dessa. E olha, não tem a mínima condição de você passar para o lado negro da força. Pode ficar tranquilo. Quem tem mais de 40 vai entender. Eu tenho 32. Então, eu vi no YouTube. Não tem a mínima condição de você passar para o outro lado. O Espírito Santo já está dentro de você. A vida está dentro de você. Mas se você ouvir, você vai ficar numa condição de igualdade. Onde a pessoa vai te dar uma oportunidade de falar daquilo que você crê. E aí imagina você chegar para uma pessoa e falar assim. Ah, eu falei com o meu Deus hoje. Ah, como assim? Ele fala comigo. Ele fala que eu sou curado. Ele fala que me ama. Imagina você chegar para uma pessoa e a pessoa te contar tudo sobre uma religião, sobre um Deus. E de repente você fala assim. Mas o Deus que eu sirvo. Eu acordei conversando com ele hoje. Ele falou que eu sou mais do que vencedor, que eu já venci todas as coisas. Imagina você falando assim para uma pessoa e a pessoa fala assim. Mas como assim? Você é louco? Eu falo assim. E eu quero te convidar para fazer parte dessa loucura comigo. Que o Evangelho é loucura para o mundo. Mas você pode falar com Deus todo momento. Se tem um lugar que eu falo com Deus é tomar no banho. Não tenho nem vergonha de estar lá naquela condição. Tomando banho. Parece que a água me ama. Ela me ama. Como que eu posso dizer? Me ativa. Me provoca ali. Orar. Sabe? Vá chuveiro. De manhã na sua cama, no seu quarto, no seu carro. Se encha do Espírito Santo o tempo todo. Fique cheio da palavra. Aleluia. Fala assim. Eu não sou um pescador de hobby. Fala. Eu sou um pescador profissional. Então hoje eu estou pegando a minha vara, a minha linha, os meus anzóis, as iscas. Eu vou usar os métodos certos. E eu vou ganhar o maior número de pessoas. Mas pastor, como que é? Eu trago para a igreja e depois o pessoal resolve aí. Não, não. Você resolve. Você passa o seu telefone para a pessoa. Você ajuda essa pessoa, você ajuda essa pessoa, você tira dúvidas dessa pessoa. Claro, vai ter dúvidas que pode ser que você não tenha domínio. Peça para o seu líder. Peça para o seu pastor. Amém? É tão simples. Se você parar ali, eu vi os jovens ali fora, fazendo uma festa lá com as placas. Teve um carro, eu vi, eu estava ali. Ele passou duas vezes, só para ver o pessoal. O carro arrasou. O rapaz passou, no primeiro ele tomou um susto, porque ele ficou assim. Aí ele deu a volta, daqui a pouco ele desceu de novo e passou de novo. Porque o pessoal estava animado ali. Alguma coisa mexeu com ele. Ou ele errou o caminho. Mas ele passou duas vezes. Funciona, amados. Onde tem alegria, como o pastor Francisco falou, tem alegria nessa igreja. O povo é alegre. Seja grato por isso. Por estar em uma igreja feliz, uma igreja alegre. Aleluia. Fala para o teu irmão e fala assim. Usa o que você tem no momento. Fala para ele. Entenda. Tem o evangelismo pessoal, que é o tete-a-tete. É a conversa com a pessoa. Tem o evangelismo em massa, que você pode fazer com a igreja. Você pode fazer em um grande evento. Mas a gente tem que usar o que a gente tem no momento. Paulo em Atenas ficou indignado com aquele povo. Falou, vocês são religiosos demais. Aí ele falou assim, mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma plaquinha ali fora? Ao Deus desconhecido. Ele falou, esse que vocês estão falando que é desconhecido, é o Deus que eu estou pregando para vocês. Sabe, amados, usar as ferramentas que você tem no momento. Ser ousado o suficiente. Você quer ver uma situação até estranha, que não deveria ser assim? Às vezes a gente prega para a crente, mas ele não se converte. Já aconteceu com você, pastor Aurélio? Você pregar para um crente e ele fala, já sei, já sei. Não recebe uma palavra que você fala. Você está falando assim, é meu irmão, Deus é bom, olha o que está escrito lá. É, eu já sei, eu já sei. Eu acho. Lembra do eu acho? Ao Deus desconhecido. Ele pregou para aquele povo falando, esse é o Deus. Então ele já não é mais desconhecido, porque esse é o Deus que eu prego. É o Deus Todo-Poderoso. Funciona. Esse negócio funciona. Aleluia. Evangelismo nas casas. Vocês fazem muito aqui, eu já participei aqui na casa da Leia. Uma bênção, amados. É bem pessoal, as pessoas vão na casa. Você quebra barreira. Tem gente que para trazer na igreja vai demorar um tempo, até ela entender algumas coisas. Façam isso com força. Abra sua casa para receber pessoas, para fazer cultos. Às vezes não precisa ser uma coisa constante, mas só de um culto você ganha muitas pessoas ali para Jesus. As pessoas que vão lá vão ser ungidas para ministrar aquelas pessoas, para mudar a vida delas. Amém? E o serviço, para a gente caminhar para o fim. Sabe que o amor, ele não é um discurso só de palavras. O amor é um serviço. Cuidar das pessoas. Orar pelos enfermos, como foi o caso do irmão lá. Como a gente fez lá no hospital. Não tivemos mais notícia. Mas amém, amados. Eu creio que aquela mulher está fazendo parte do reino de Jesus Cristo hoje. Quando você é convidado para ir orar por alguém, para você ir no hospital visitar alguém. Você é a diferença naquele lugar. E o amor de Deus se manifesta sobre a sua vida por você estar obedecendo a palavra e indo até aquele lugar. Eu acho que se apertar dá para pôr mais uma fileira de cada lado aqui. Não dá, pastor? Nem que você passe de lado assim. Achei até engraçado ontem. Estou no avião. O comissário de bordo lá, ele era um pouquinho maior. E aí ele passava de lado assim na fileira do avião. Não tem problema se a gente passar de lado da fileira da igreja, mano. Está tudo certo. O importante é que as pessoas vão receber a palavra. Se eu, que sou crente há tanto tempo, sou impactado quando chego aqui de manhã e tenho um culto aqui participando com vocês. Quem entrar por aquela porta vai ser impactado nesse lugar também. Mais do que eu. Porque o amor está funcionando aqui. Amém? Amém? Aí você pode falar assim, mas pastor, será que eu estou pronto para evangelizar? Será que eu estou pronto para falar para alguém do amor de Cristo? Eu digo que você está. Abra em Atos 1.8. O pessoal do louvor pode me ajudar aqui? Por favor. Aleluia. Quem encontrou Atos 1.8 aí, diga amém. Olha só. O que diz aqui. Mais recebereis poder ao descer sobre vós, ô. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da? Amados. Quem recebeu o Espírito Santo? Ele está pronto para ministrar o Evangelho para outra pessoa. Inclusive, encoraja. Você vai ser corajoso. Dá aquele frio na barriga? Claro que dá. Pessoa desconhecida. Aí você fica pensando, mas como que ela vai receber? Nossa, será que ela vai me xingar, me ignorar, me maltratar? Não. Vá cheia do Espírito Santo, ela vai te ouvir. E aquilo que ela ouvir. Sabe por quê? Quando eu falei de estilo de vida, às vezes as pessoas não nos ouvem, mas elas nos veem. Eu conheci um cidadão que ele falou assim, sabe por que eu não vou para o evangelismo? Olha só. Falou para mim. Porque eu brigo com a minha mulher e os vizinhos escutam. Eu não consigo evangelizar ninguém. Falei para ele, para de brigar. Simples assim. Resolve o problema com ela. E aí você prega para outra pessoa. Não é fácil? Amor, se a gente é crente, não dá para ficar na mesma vida. A gente renova a mente, a gente tem que mudar. Tem que ser transformado. E aqui diz que se a gente recebe o Espírito Santo, a gente está apto para pregar. A gente vai pregar. A gente vai anunciar o evangelho. A gente vai anunciar as boas novas. A gente vai continuar falando que Jesus cura. Que ele muda a nossa vida. Que ele nos transformou. Que ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho de seu amor, Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou te desafiar a convidar alguém. Para você trazer no domingo. Quando você convida alguém para uma festa. Normalmente, se você vai fazer uma festa. O que você tem em mente? Quando você convida alguém para uma festa. Você já tem todos os preparativos. Está tudo. Se você não está pronto, está tudo mais ou menos encaminhado. Para você receber bem aquela pessoa. É ou não é? É ou não é? Amém? Então. No céu é o mesmo jeito. O reino está pronto. O reino está em festa. Para receber essas pessoas que você vai trazer. Então, é só você abrir a sua boca. Ou com as suas atitudes. Você começa ali. Transformar aquele ambiente. E você. Nós vamos orar agora. E Deus vai dar oportunidades. Para você convidar pessoas essa semana. E para você falar do amor de Cristo para essas pessoas essa semana. Oportunidades. Vai falar. Elas vão ouvir. E elas vão crer. Como aqueles dois rapazes falaram. Quando nós ouvíamos o Evangelho. Nosso coração queimava. Amados. O coração dessas pessoas. Vão queimar. Quando você começar a falar do amor de Cristo. Quando você começar a falar. Que você tem um relacionamento com seu pai. De conversar com ele. De falar com ele. De ouvir o que ele fala. Através da sua palavra. Através do Espírito Santo. Sabe que tem gente só esperando para ter uma experiência assim. Deus está nos ajudando nesse tempo. É um tempo de colheita. É um tempo de colheita. Pegue isso. É um tempo de colheita. Você vai colher. E Jesus ainda falou assim. Você vai colher onde você não plantou. Olha só. Alguém já plantou. E você vai colher. Mas amados. Você tem que lançar. A rede. O anzol. Você pode ficar em pé. Eu quero que vocês cantam o refrão daquela música. A segunda. Não caminhamos. Pelo que vivemos. Glória a Deus. Eu não costumo fazer isso. Mas eu quero orar por você aqui embaixo. E eu gostaria que você viesse aqui. Se ainda lhe faltou a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém. Não que eu impondo as mãos sobre você ou orando. E nós vamos orar todos os pastores aqui. Mas que isso seja um gatilho dentro de você para ativar algo que às vezes estava adormecido e parado. Deus quer levar você pelos campos e valados e trazer as pessoas que estão aí fora. Deus vai colocar cada oportunidade diante de você essa semana. Que você vai falar assim. Só podia ser Deus mesmo. Só podia ser Deus. Não tinha ninguém. Aquela pessoa que você gostaria tanto de ver na igreja. Ou que... De pregar o evangelho para ela. Aquela pessoa tão resistente. Aquela pessoa tão distante. Que você tem carinho por ela. Tem amor por ela. Amados. Barreiras estão sendo quebradas. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Não se acanhe. Não tenha vergonha. Aleluia. Os pastores podem me ajudar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Amados. Não são só os jovens não. Pode vir. Se você tem essa alegria no seu coração de ganhar pessoas. Tereza. Fica. Osana. Vivemos com a fé. Estamos de pé. Oh. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Nós rendemos graças ao Teu nome, Pai. Por essas vidas. Ha, ha, ha. É. Pode aumentar. Pode aumentar. Pode tocar com força aí. Aleluia. Nação santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por céu. Estamos de pé. Não caminhamos. Não caminhamos. A igreja. Vivemos por céu. Estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja. O coliseu não parou. A igreja. A igreja. Os leões. Não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. Vamos avançar. Não vamos parar de crescer. ninguém. Ninguém pode parar. A igreja. A igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou. A igreja. O coliseu não parou. A igreja. A igreja. Os leões. Não pararam. A igreja. A igreja. O inferno. Não pode prevalecer. Vamos avançar. Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja. A igreja do Senhor. Aleluia. Fala assim. Eu não caminho pelo que eu vejo. Eu não caminho pelo que vejo. Fala eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Fala assim. Satanás. Satanás. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Você é um derrotado. Você é um derrotado. Fala a minha família é salva. A minha família é salva. Amados. A nossa confissão não é para amanhã. É para hoje. A minha família é salva. A minha família é salva. A minha família. Meus parentes são salvos. É hoje. É hoje. É hoje. Ah pastor. Mas chegou amanhã. Nada aconteceu. Não interessa. Amanhã você vai declarar. É hoje. É aquela expectativa que alguma coisa vai acontecer. Eles vão ser alcançados. Gostoso esse prédio. Pena que vocês vão ter que mudar em breve. É sério. É sério. É sério. Vocês vão mudar em breve. Mas os recursos. Quem provê? E ele dá os recursos para quem? Fala para mim. Ô glória. Vai chegar milionário nessa igreja. Aí. 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 Você se alegra com isso? Amados. É uma coisa. É um tabu tão grande falar de dinheiro na igreja. O povo acha que isso é um tabu. Para mim não. Eu tenho tanta liberdade de falar nisso. Sem dinheiro a igreja não faz nada. Você não faz nada. Você não vem nem para a igreja se não tiver dinheiro da condição. Agora você tem dinheiro. Se a pessoa não tem condição de vir. Você manda buscar. Você manda buscar. Você manda buscar as pessoas. Você dá um carro para a pessoa. Quem já ganhou carro aqui? Vai. Nós somos a igreja. Isso é um organismo vivo. Cheio do poder do Espírito Santo. Amém. Sabe que o diabo. Ele está doidinho agora. Ele fala. Meu. Eu tentei parar aquele povo da Lapa. Mas não teve jeito. Aleluia. É. Vocês já ouviram uma historinha tão engraçada. Eu vou fechar com isso. Pode você sentar. Obrigado pessoal do louvor. Vocês são. Vamos fazer uma turnê lá em Londrina. Eita glória. A gente vai pregar. Nos parques. No shopping center. E aí eu vi uma pessoa. Amados. Tem crente que vê só o lado negativo das coisas. Você conhece alguém assim? Murmura. Não tem ninguém aqui. Eu sei. Essa igreja não tem ninguém aqui. Amém. É uma afirmação. Ponto de exclamação. Nós estamos afirmando isso. Sabe que teve um cidadão que ele via o bem das pessoas de uma forma tão bonita. Porque às vezes o pastor ia conversar com ele e falava assim. E fulano? Não. Fulano é uma bênção. Mesmo com algumas dificuldades. Não, não. Não. Ele vai vencer. Ele vai passar isso aí. E fulano? Está bem. E aí esse pastor se incomodou. Ele falou assim. Eu vou pegar esse sermão. Porque ele só vê qualidade nas pessoas. Como pode só ver qualidade? Sabe, irmão? Você tem um coração. Aí ele fala assim. E o diabo? Que qualidade que o diabo tem? Aí diz que o irmão pensou, pensou e falou assim. É, ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Ele não para um minuto. Sabe, amados? O diabo não para um minuto para tentar nos parar. Ele não para para tentar nos parar. Ele não para para tentar nos parar. Mas ele não vai conseguir. E eu declaro essa igreja avançando. Ela está avançando. Ela crescendo. Você com oportunidades assim. Chegar assim no irmão e falar assim. Paz. Deus é bom, né? Ele não vai falar assim para você, né? Vai, faz um desviado agora. Deus é bom, né? Murmura, murmura, murmura. Ah, não sabe? Aí você fala, não, Deus é bom. Amados, a gente não pode se intimidar mesmo com a resposta contrária sendo negativa. Então se prepare. Deus vai colocar oportunidades. Brigueira. Você é um homem cheio de espírito de céu. Deus vai colocar oportunidades na sua vida. Essa semana. Você vai sair para almoçar agora? Você tem a oportunidade de pregar para o manobrista do restaurante, para o dono do restaurante. Você vai fazer um almoço em casa, para a caixa do supermercado. Dois minutos. Você vai falar, Jesus te ama. Posso orar para você? Pai, abençoa ela em nome de Jesus. Acabou, não deu. Aí vem a gerente já querendo te parar. Não tem problema. Você orou por ela. Deixa seu telefone. Fala assim, Deus vai mudar a tua vida. E Ele muda. Amém? Deus continue abençoando vocês. Obrigado pela oportunidade, pastor. Aleluia. 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 Obrigado.